5 Desenhos Esquecidos do Passado MES O desenho animado conta a história de uma organização de combate ao crime chamada MES, equipados com veículos tecnologicamente avançados que podem se transformar em um veículo secundário e de máscaras com superpoderes usadas pelos seus membros. A organização foi fundada pelo filantropo milionário Matt Trecker, seu irmão Andy e seu amigo Miley Smeiren. No entanto, Miley extraiu MES e assassinou Andy, e também roubou algumas das máscaras e veículos, formando assim a organização criminosa Venom. Com isso, MES começa a lutar contra Venom e o mal que ele causa. Exibido no SBT no final dos anos 80, MES fez um certo sucesso, mas como muitos de seus contemporâneos, acabou sendo esquecido com o tempo. Ana Pimentinha Ana Pimentinha, do original Pepperem, vive na fictícia cidade de Avelã e convive com todos os problemas comuns às pré-adolescentes. Produzida pela Disney em 1997, a animação chegou ao Brasil alguns anos depois na TV Cruze. Às vezes conhecida como Pim, ela mora com a mãe divorciada, a irmã de 7 anos e o gato Steve. Apaixonada pelo atleta Craig, seus melhores amigos são Milo e Nick. Além de estar sempre atrasada para a escola, ela tem o hábito de ir aos fliperamas, onde pode competir furiosamente em jogos do Fozzi, um personagem que ela muito admira. Mike, Louie Og. Mike, Louie Og era uma animação de curta duração que fez parte da série Imagens Incríveis e posteriormente virou desenho independente. Foi exibido pelo Cartoon Network, que estreou em junho de 2000 e depois foi ao ar no SBT. São duas temporadas com 13 episódios cada, totalizando 26. Por serem episódios duplos, são 52 histórias diferentes. Mike é uma garota de Nova York que se muda para uma ilha. Uma vez lá, ela percebe que os locais são mais estranhos do que ela pensava e rapidamente faz amizade com Louie Og. Mesmo em uma ilha isolada, Og inventa engenhocas para ajudar seus amigos moradores da ilha. Por outro lado, temos Louie, que se sente uma princesa da ilha e inveja Mike. Os Popples. Este desenho animado conta a história dos Popples, bonecos de pelúcia mágicos com uma bolsa tipo camguru de onde podem pegar o que quiserem e até se colocar dentro dela, transformando-se em uma bola de pelúcia saltitante. Essas estranhas criaturinhas só se revelam a duas crianças, a garotinha Bonnie e o pequeno Billy, que são seus mestres e amigos. Na frente dos adultos, os Popples se escondiam. Desenho clássico do SBT que muitas vezes é lembrado apenas pelos personagens e menos pelas histórias. Esquadrão do Tempo. A série se passa 100 milhões de anos no futuro, em um satélite futurista, quando um esquadrão é criado para manter a história como a conhecemos hoje, por razões desconhecidas, a história começa a mudar. Para essas missões, o esquadrão convoca vários agentes, que são divididos em pequenos grupos. Um dos grupos é onde a história se passa, os integrantes desse grupo são, Grito Abelardo, Larry e Otto Lino. Antes de conhecer Otto, Abelardo e Larry não conseguiam completar simples tarefas, mas com a chegada de Otto, um conhecedor da história, eles concluem as tarefas com sucesso. Abelardo e Larry conheceram Otto Lino quando Larry acidentalmente digitou as coordenadas erradas em seu computador de viagem no tempo, por isso eles foram parar no século XXI, no orfanato onde Otto estava. Vendo que o menino sabe muito sobre a história, Abelardo e Larry decidem adotá-lo para ajudá-los em sua missão. Desde então, Otto vive com Abelardo e Larry em seu satélite futurista. Até o próximo vídeo, aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho